Fala aí pessoal, tudo bem? Estou no estúdio aqui na cabine de transmissão onde trabalhei na partida entre Corinthians e Bahia, vitória do Corinthians por 3 a 1 Corinthians absoluto Você tá vendo aqui o reflexo, né? Que tem uma divisória de acrílico aqui entre o comentário e o narrador e não tem nada aqui poluindo a imagem não, fiquem tranquilos, tá? Mas eu tenho um pedido, na verdade dois a fazer pra vocês Inscreva-se no canal, a gente tá chegando a 65 mil Acho que nesta quarta-feira já teremos 65 mil e eu vou ter uma novidade muito legal pra contar pra você E me sigam no Instagram, tá? Meu Instagram tá aberto, eu preciso chegar em 10 mil Em 10 mil, vai, tô quase lá, é só me seguir, tem análise de futebol, tem uma série de coisas lá pra gente curtir, beleza? Então conto com a ajuda de vocês, porque atingiram essas metas, eu vou conseguir viabilizar alguns projetos pro canal E eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, tá? Mas vamos falar sobre esse jogo do Corinthians aqui, porque foi uma vitória acachapante, né? Da equipe paulista com o público de volta, 30% do público, né? Em São Paulo, vigora desde a segunda-feira a possibilidade de haver público nos estádios E é sempre uma coisa legal e tal Mas assim, voltando à história do jogo, o Corinthians venceu o Bahia, assim, de forma incontestável O Bahia até fez 1x0 com o gol de pênalti do Gilberto Tô aqui com as minhas anotações, aos 32 minutos Quando o Corinthians era muito superior no jogo, muito superior no jogo Aí teve um cruzamento, tá? Um pênalti, pra mim foi bem marcado Pênalti do Piton, acho que ele foi até ingênuo, né? Ele puxa, dá uma gravata ali no Gilberto Com essa quantidade de câmeras e avaliação no VAR, é óbvio que o cara vai acabar se complicando E foi o que aconteceu, o Gilberto bateu muito bem Fez 1x0 Mas o Corinthians, como eu disse, era muito superior e continuou atacando, né? Continuou atacando, atacando, atacando Até que os... Ali, depois dos 45 minutos, o Roger Guedes dá um chute E o Lucas Araújo, que já tinha cartão amarelo, coloca a bola Faz uma defesa, né? Pênalti bem marcado E ele é expulso, ele recebe o segundo cartão amarelo É expulso, o Roger Guedes converte Não sei se agora foi o William ou o Roger Guedes que bateu Me perdoem, eu tava trabalhando aqui A gente fica apilhado, acaba esquecendo Mas o Roger Guedes bateu muito bem E fez o gol da igualdade do 1x1 No último lance do primeiro tempo, né? E no segundo tempo, o Corinthians aí com 1x1, então, gente Já era um massacre bom a mais, então Virou um jogo de um time só, assim Literalmente, já era uma partida de um time só No intervalo, as duas equipes foram pro vestiário O Corinthians finalizando 10 vezes E o Bahia apenas duas, né? Sendo uma delas o pênalti, tá? E ali, logo aos 6 minutos, o Cantillo faz um gol de cabeça Mas se não foi aquela cabeçada forte, sabe? Um balão até, uma cabeçada aqui A bola vai indo devagarinho Entrando no ângulo do goleiro Matheus Claus Que é muito ruim E aceitou pra mim Ele falhou naquele lance, tá? Falhou de forma decisiva E o Corinthians continuou atacando, né? O Gabriel Pereira, mais uma vez, jogando muito bem Muito bem, se não for o melhor Foi um dos melhores em campo Teve três oportunidades de gol consecutivas Na última delas, ele chuta Aos 23 minutos E o João, que tinha entrado no lugar do Willian No intervalo Recebe um presentaço Porque ele bateu Foi um chute fraco do Gabriel Pereira Que é bom jogador, né? Ele é um canhoto que joga ali pela ponta direita Cortou pro meio Bateu De longe De fora da área Chute fraquinho O Matheus Claus Ele fez assim, né? Espalmou a bola pro meio da área E aí o Jô fez o gol Houve até uma aferição do VAR Pra mim Era até fácil Constatar que a condição do Jô era legal O auxiliar marcou impedimento Mas depois da avaliação do árbitro de vídeo Ficou claro E o gol foi validado pro Corinthians A coisa aí depois Assim O Corinthians Deixou o tempo passar Gastou o tempo, né? Se mantivesse o ritmo Até o terceiro gol Teria aplicado uma goleada sonora No time do Bahia Do Dabove Até que Quando o Bahia vence o Fortaleza Naquele grande jogo do Rodalega Eu achei que o Dabove Ia fazer esse time virar Jogar a bola Mas não A situação é muito complicada do Bahia Ele escalou mal O time do Bahia hoje, né? Com o Tony Anderson Jogando com um ponta direita Nunca fez isso na vida, né gente? Então assim Tudo bem Ele não tinha o Rossi e tal Mas Não podia ter feito isso Poderia ter colocado o Luizão Que ele colocou inclusive No segundo tempo Mas o grande ponto aqui É O Corinthians chegou ao G4 Com essa vitória Pode perder essa posição Se o Bragantino Por exemplo Ganhar do Flamengo E se o Fortaleza Ganhar do Fluminense Ele volta ao sexto lugar Mas O que eu acho Mais importante Nessa história toda É O desempenho E o desempenho Do Corinthians Hoje Hoje, hoje, hoje Não estou falando aqui Que o elenco é melhor A gente pode até discutir Mas o desempenho Desse time do Corinthians Hoje é superior Por exemplo Ao do Palmeiras Né? É Como vemos O Corinthians Vem dando sucessivas Amostras De que esse time Está jogando melhor Do que o Palmeiras Primeiro Vem de uma sequência De dez jogos sem derrota Vem de uma sequência De nove jogos fazendo gol É bem verdade Que desses dez jogos De invencibilidade Cinco são empates Mas No meio do caminho Tem uma vitória Sobre o Palmeiras Por dois a um Vale lembrar Que o Corinthians Venceu aquele jogo No primeiro tempo O Palmeiras empata Com um gol achado Do Gabriel Menino Que a bola desvia E engana o Cássio E tal, né? E aí Mais uma Mais um fator Que aponta pra isso, né? O Palmeiras Jogou no Alias Parque No último domingo Contra o Juventude Que é um time ali Da prateleira do Bahia Um time que vai brigar Pra não cair Um time que não trocou De técnico Marquinhos Santos Vem fazendo um bom trabalho Aí no Campeonato Brasileiro Dentro das possibilidades dele É um time com menor orçamento Dentre os vinte Que disputam a Série B Mas assim, cara São times da mesma prateleira E o Palmeiras teve Enorme dificuldade Contra o Juventude Com direito Ao Everton Fazendo, assim Defesaça Naquele jogo Pra garantir Gente Um empate por um a um Entre Palmeiras E Corinthians O Palmeiras tem Dois pontos a mais Do que o Corinthians Nesse momento Com dois jogos a mais Agora Tem alguma garantia De que vai manter Essa vantagem Em relação ao Arquivo rival? Não sei Garantia nenhuma Porque o Palmeiras Tá jogando mal O Palmeiras Tá jogando mal O Palmeiras é um time Que faz vários jogos ruins E faz um grande jogo No meio do caminho Por isso assim Que eu não consigo dizer Ah, o Flamengo É franco favorito Pra Libertadores da América Não Porque Primeiro falta muito tempo Pra isso, né gente No futebol brasileiro Prima pela irregularidade E inconstância É muito Digamos Arriscado, né Fazer uma previsão Sobre uma partida Que só vai ser disputada No dia 27 de novembro Agora São vários jogos ruins Aí no meio do caminho E como eu gravei Num vídeo Anteriormente Nesta segunda-feira O Abel Tá brincando No campeonato brasileiro Ah, mas é difícil Manter o foco Porque tem uma partida Num dia 27 de novembro Contra o Flamengo Gente, primeiro O jogo Tá lá longe Tá O Palmeiras já tá fora Da Copa do Brasil Ou seja, o Palmeiras Já tem um vexame Pra chamar de seu Nessa temporada Que é uma eliminação Pro CRB Na terceira fase Da Copa do Brasil Né E vai olhar Vai fazer que nem Isso me lembra Aquela situação Daqueles times Que eram campeões Da Libertadores Quando a Libertadores Acabava em junho Por ali E brincavam mesmo No campeonato brasileiro Pensando no Mundial De clubes Numa partida Na época Era uma partida só E honestamente Gente, assim O Palmeiras tem de olhar Pro campeonato brasileiro O Palmeiras não pode Simplesmente Ignorar o campeonato brasileiro Até porque Ele tem elenco Pra brincar pelo título Não só elenco Mas uma situação financeira Por exemplo Muito melhor Do que a do Corinthians O Corinthians tem uma dívida Só o clube Na casa Quase na casa De um bilhão de reais O Corinthians Completamente endividado Mas, apesar de tudo isso Na bola Neste momento Neste momento Rende mais do que o Palmeiras Beleza, pessoal? Saudações Lembrando que Nesta quarta-feira A uma hora da tarde Tem live com o Bruno Pet E vamos fazer pré-jogo De Flamengo E Red Bull Bragantino De Galo e Chapecoense Palmeiras e América Imperdível pra você Tá bom? Saudações Até a próxima Tchau, tchau